Sorvete todo mundo já ama e esse aqui de paçoca é ainda mais especial, todo mundo vai amar. E leva só 3 ingredientes. Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo. E hoje eu trouxe mais uma opção de sorvete pra vocês que vai levar só 3 ingredientes. Não precisa de batedeira, não precisa de nenhum equipamento especial pra fazer essa receita. Wesley, não posso falar uma coisa? Claro que pode. Sabe o que eu mais gostei desse sorvete? Que ele não fica muito doce, né? Não fica, fica muito equilibrado. Fica equilibrado, o amendoim corta o doce assim, gente, fica muito gostoso. Uma sobremesa deliciosa, não tenho certeza que vocês vão amar. É que paçoca geralmente é muito doce. Só que paçoca vem do amendoim, né Andi? Então a gente usa amendoim nessa receita pra quebrar um pouco o açúcar e ficar com aquele gostinho da paçoca. É, porque se usar a paçoca ela já vem com açúcar, mais açúcar. Bastante açúcar. Como você usou o amendoim mesmo, eu acho que esse foi o pulo do gato, porque ficou muito perfeito. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então já deixa um like aí pra gente. Por favor, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com algum amigo pra ele alcançar mais pessoas. E deixa um comentário pra gente. E bora pra receita. Vou começar preparando aqui o meu amendoim. Ele já tá torradinho, sem sal e sem açúcar. Só o amendoim mesmo. E eu vou triturar ele aqui usando o meu mixer. Você pode fazer isso no liquidificador sem problemas. Não precisa bater muito. Rapidamente o amendoim já fica triturado. Se você continuar batendo, ele vai virar quase um pozinho. Então não bate tanto também pra manter alguns pedacinhos maiores pra dar textura pro sorvete. Reserva um pouco o amendoim e vamos preparar a massa. Vou colocar aqui no meu recipiente uma lata de leite condensado. E duas caixinhas de creme de leite. Vou dar uma boa misturada usando um fuê. Quem quiser pode fazer essa receita no liquidificador, não tem problema também. A única coisa é que depois que você acrescentar o amendoim, não bate mais pra não continuar triturando o amendoim. Quando tudo se incorporar, eu vou colocar o amendoim. Aqui nesse meu potinho eu tenho 100 gramas de amendoim. Então agora vai quase metade. Dou uma misturada delicadamente pro amendoim não descer. Agora eu já transfiro o nosso creme pra um potinho que vai pra geladeira. E por cima eu coloco mais um pouco de amendoim. E agora eu levo pro congelador por 4 a 6 horas ou até que o sorvete fique completamente congelado. E aí depois disso é só servir. Se você tirar do congelador e achar que o sorvete tá muito duro, é só você deixar descansar uns 5, 10 minutinhos em temperatura ambiente ou coloca uns 20, 30 segundinhos no máximo no micro-ondas pra ele recuperar a cremosidade e ficar mais molinho. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário aqui embaixo com a nossa tag do dia. Qual que vai ser, Andinho? Sorvetoca. Sorvetoca? Sorvete paçoca. Tá bom. Ficou feio, mas... Não, feio não. O que vocês acham, gente? Comenta aqui o que você achou da tag de hoje do Andinho. Ai, gente, sejam legais comigo. Vale, por favor. É isso, gente. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau. Ficou muito feio? Não, não sei. Foi.